Olá Marcelo, Marcelo Augusto, tudo bem querido, como anda as coisas por Brasília, tudo tranquilo por aí nessa loucura que é por aí? Olá meu caro amigo, nunca é tranquilo né, quando a gente tem um presidente Tarja Preta e um governador alienista né, assim, então a gente tenta aqui sobreviver fazendo esse canal da ideia luz que é algo que pra mim é um bote salva vidas no meio dessa pandemia de 2020.1 né? Pensando que seria de nó se a gente não pudesse conversar nem que seja dessa forma né amigo? Mais luz como dizia Gutt. Boa tarde, bom dia, boa noite, você que está nos assistindo, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse canal maravilhoso chamado da ideia à luz. Você que não sabe, é um canal canceriano feito com todo amor e carinho somente pra você. E aproveitem que estão chegando agora no canal, já curtam o canal, já compartilhem esse vídeo, também curtam o vídeo e deixem seus comentários durante o próprio vídeo e depois pra que a gente possa ter as informações de vocês nesse... Nossa, eu já tô gaguejando hein amigo? Faz assim ó, cospe, cospe, cospe. Tô sentindo que vai ter um corte aqui nesse vídeo né? Vai não. Vai não. Vamos lá. Então pra vocês que estão chegando agora no canal, aproveita pra vocês curtirem o vídeo, compartilhem o vídeo e sigam o canal. A gente tá tentando desenvolver o máximo de trabalho aqui pra que a gente tenha mais informações sobre a área da iluminação cênica. E hoje teremos mais uma rodada do Dadeia Luz Livros, com uma figura que já tivemos aqui no canal e que é um exemplo de professor, é um exemplo de pesquisador e de autor de literatura em iluminação e artes cênicas. E ele, eu estou falando de Roberto Gil Camargo, não é Marcelo? Sim, cara, foi maravilhoso. O primeiro programa a gente estreou do Dadeia Luz Livros, você que não assistiu, aí tá passando aqui em cima um linkzinho pra você assistir. Assista! Porque no primeiro programa do Dadeia Luz Livros, nós falamos sobre esse livro aqui, que é um... Cara, é uma referência pra todo mundo a função, né? Mas já tem a segunda edição. Então assista, veja, porque é fantástico. E hoje a gente vai falar sobre um outro livro dele, que é esse daqui, ó. Conceitos de Iluminação Cênica, um livro que brilha, né? Mas, antes da gente chamar o nosso convidado pra gente folhear as ideias na mente de Roberto Gil Camargo, não se esqueça que aqui em cima tem um PIX, um código, um QR Code. Se você já ativou o PIX no seu banco, é simples, é só você abrir o seu aplicativo do banco e pedir na área PIX pra você ler o QR Code e você pode fazer qualquer tipo de doação pro canal. É isso mesmo. A gente faz esse canal com muito amor e vontade, não temos nenhum tipo de patrocínio. E quem sabe, a sua ajuda, a gente pode conseguir melhorar esse canal cada vez mais pra trazer conteúdos interessantíssimos na área de Iluminação Cênicas e na área das Artes Cênicas. Porque o nosso intuito aqui, efetivamente, é a disseminação do conhecimento, é essa democracia da informação. A ideia é que a gente consiga levar essas informações que são tão importantes pras nossas áreas, pra todos os cantos desse Brasil gigantesco. Que cada um que tiver um celular ou um computador possa ter acesso a pessoas incríveis, né? E há conhecimentos maravilhosos. Pessoas incríveis como Roberto Gil Camargo, que é professor, iluminador e ensinador. Realiza pesquisa em iluminação cênica com base em estudo de filosofia, estética, semiótica, análise de discurso e teoria geral de sistemas. Interessado em conhecer a linguagem como sistema complexo de iluminação e produção de signos, realizou mestrado em linguística na Pontífice Universidade Católica de Campinas. Mais tarde, desejando investigar o estudo dos signos e suas relações com as artes cênicas, matriculou-se na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu seu doutorado em comunicação e semiótica. As experiências de Roberto Gil Camargo com iluminação cênica tiveram início na década de 80, em teatro e dança. Primeiramente com base em estudos em semiologia e aos poucos foi se ampliando para outras áreas conexas. Parte de seus estudos sobre funções da iluminação, de Romain Jacobson, sobre função da linguagem e de bibliografia sobre iluminação, que inclui desde Stanley McEndall e Jean Rosenthal, até autores mais recentes. Ele é autor dos livros Função Estética da Luz, que foi o primeiro que abriu esse nosso programa da Ideia Luz Livro. Conceito de Iluminação Cênica, é o que a gente vai conversar hoje. Palco e Plateia, um estudo sobre proxêmica teatral. A sonoplastia no teatro e som e cena. Aguarde, porque ele vai falar sobre todos aqui. Mas hoje a gente vai receber o nosso queridíssimo mestre Roberto Gil Camargo para falar sobre conceito de iluminação cênica. Seja muito bem-vindo, Roberto! Muito obrigado, muito obrigado pela apresentação. Um prazer, mais uma vez, para a gente falar a respeito dos livros, livro de iluminação. E esse que você está mostrando, que tem esses brilhos todos aí, isso é uma criação do Morrison, de Olly, lá de Minas, que fez essa capa que eu levei um susto na hora que eu vi, mas eu falei, mas que legal que é virar. Sempre que as pessoas veem, elas ficam mexendo com a capa para ver as cores que vão aparecendo aí. Então, esse livro foi publicado em 2012, pela Editora Música e Tecnologia do Rio de Janeiro, e é uma iniciativa do projeto Semina Luz, do Morrison, De Olly, o pessoal lá de Batinga, de Minas. E eles têm outros livros também, eu não sei se continua ainda a publicação, acho que sim. E é um trabalho muito interessante também, que eles vinham fazendo na época, ele me convidou para escrever o primeiro livro que eles vinham publicar, e eu fiquei meio desesperado na hora, porque ele falou, ó, mantém urgentemente a sua tese de doutorado. Eu falei, mais, eu preciso fazer uma adaptação, né, porque não é, a tese é outra coisa, então tem que me dar um tempo aí, não sei, foi uma correria, mas, no fim, deu para fazer esse livro. Esse livro se chama Conceito de Iluminação Cênica, que, na verdade, quem lê pensa que o título, assim, fala, ó, bom, então a iluminação cênica tem um conceito. Não é bem isso, né? Na verdade, é um conceito que eu ofereço, que eu apresento, que conceito é esse? Esse é um conceito que eu coloquei na minha tese de doutorado, que eu chamava ali, naquele momento, de um processo coevolutivo, né, que é o termo que eu utilizo nos meus trabalhos no teatro. O que é coevolução? Parece uma coisa, assim, colaborativa, coletiva, e tal, é mais ou menos isso daí. Só que o coevolutivo aí é que uma coisa vai empurrando a outra, tá? Vai levando a outra. E quando eu digo uma coisa vai levando a outra, no caso de um espetáculo cênico, né, é uma fala que pode despertar um gesto, que pode despertar uma música, que pode despertar isso, aquilo, e vai tudo coevoluindo, ou seja, existe impacto de uma coisa nova que chega e automaticamente uma resposta, ou seja, né, uma troca. Então, essas trocas que vão acontecendo vão formando o espetáculo. Ele se forma, quando ele se forma, ele se formou, ele está pronto. Então, ele não tem um começo, um meio, enfim, que vai ser construído aos pedaços. Ele vai se construindo de modo que eu não sei como é que vai acontecer no final, por exemplo, uma novela, televisão, né, não sabe o que vai acontecer. E ele acontece no seu acontecer. E vai se destinando a um ponto final. E eu trago esse conceito, né, de coevolução para a iluminação, para estudar esse processo, como que a iluminação trabalha de uma forma mais coevolutiva. Então, é isso que eu apresento no livro, tá? Eu começo falando lá a respeito do que é a luz natural. E é uma coisa que, depois que eu terminei a função estética da luz, eu comecei a prestar mais atenção na luz natural. As vezes que eu ia, que eu visitava, eu prestava atenção na luz. E eu vi que tinha umas coisas diferentes. Eu falei que essa luz daqui é diferente daquela luz de lá. Claro que não só do Brasil, já existe bastante diferença. As vezes muito sutil, né? E do exterior também, de outros países, em outras estações do ano. E você ia ter... E a gente, vocês acho que sabem que no cinema a gente pode observar isso, né? Você vê um filme do Irã, tem uma luz, o do Japão tem outra luz, e assim por diante, né? A da Europa tem uma luz, diferente da luz do cinema americano, que é muito artificial, mas eles mascaram um pouco a luz natural. Mas esses cinemas que são mais ligados ao real, né? Eles trazem esse registro. Então, isso daí, para mim foi um grande aprendizado ver como é que a luz se processa, a luz solar, a luz natural, em relação à vegetação, né? Ao solo, né? Enfim, ao relevo, ao clima, aos prédios, às construções, às estradas, aos rios, e assim por diante. E ela vai mudando de acordo com as coisas. Isso é uma co-evolução, né? Então, a coisa muda, muda a luz, e a luz muda uma coisa. Aí eu tento trazer esse conceito para a cena, dizendo que eu não preciso mexer muito na luz. Eu tenho que, talvez, capacitar a luz a ela ser, ter elementos que elas possibilitem um diálogo com as coisas, né? E esse diálogo se dê a ver por si, sem muita interferência da luz, ou seja, de eu ficar mexendo nos botões e buscando efeitos, buscando colocar uma fala em cima de algo que já fala por natureza, que já fala por si. Então, é mais ou menos essa a ideia que eu tento colocar em forma de conceito, no caso do livro, conceito de iluminação cênica. Deixe de lado o artifício, a manipulação, o controle externo, e possibilite que a iluminação e a cena dialoguem silenciosamente, porque esse diálogo é natural. Ele existe já. Então, não preciso sobrepor uma outra linguagem nessa daí, desde que ela se dê a ver por si mesma. e claro que sem abrir mão, logicamente, da técnica e de todos os recursos que há e que possibilitem, da melhor maneira, essa conversação. Porque estamos falando, no caso do teatro, não de uma luz natural, mas de uma luz artificial, de uma iluminação, portanto. E essa iluminação, ela não precisa necessariamente copiar a luz natural, mas ela tem certos elementos dialógicos que vão conversar com a cena, com essa sua competência física, e essa conversa vai fluir de uma forma integrada, conjunta e compartilhada entre a cena e ela mesma. Então, é isso. Mas, diz daí, decorre uma porção de outras situações, por exemplo, de uma luz quase que fixa. é porque não é uma luz para os olhos, embora haja luz para os olhos, quando a gente quer a luz para os olhos, a gente vai não lá, mas é mais uma luz para a mente, para ser, ela é silenciosa e no seu silêncio ela se fala, ela se diz, ela não precisa que eu fique falando junto com ela, eu deixo que ela fale. e é isso, quer dizer, quando a gente está em uma sala conversando, ou no restaurante, conversando à noite com as luzes que tem ali, ela está conversando com a gente também. Ela está, tudo que a gente vê, que se você filmar ou fotografar, você vai ver que está vendo um diálogo, que você muda um pouco de posição em relação a ela, ou ela, em relação a você, ela vai dando diferenças. então não há necessidade de você estar sentado no restaurante e ficar um cara lá na salinha dele acendendo e apagando a luz e você não consegue conversar com as pessoas porque fica aquela coisa meio, às vezes, assim, tentando acrescentar alguma coisa para aquele diálogo. Não há necessidade. É realismo? Não sei. Depende do que a gente entende por realismo. é a luz, vamos dizer assim, mais natural, é uma luz que abre mão dos recursos, das fantasias, dos artifícios, de tudo aquilo que a gente está infestado na arte, na arte contemporânea, principalmente, com toda essa necessidade de recursos que há, a gente tem uma tentação em usar todos esses recursos e que muitos são muito interessantes e tudo, mas, por mais que você tenha essa dinheirama toda, a arte não basta, isso não basta. É preciso você temperar essas coisas, é você usar essas coisas e isso não envelhece nunca, isso sempre é igual. Essa capacidade de criar, de desenvolver a criação artística, ela depende dos recursos materiais, dos recursos tecnológicos e muitas vezes sempre vai, mas, você tem que estar na frente disso, como criador, né, e o processo de criação é um processo que se você não tiver todos esses recursos, acenda a vela, acenda a vela, e vai acontecer do mesmo jeito, se você tiver alguma coisa, essa luz da vela vai ficar linda, porque ela vai dialogar, o que importa é esse diálogo, né, como sem os recursos, porque, em geral, inclusive aqui no Brasil, tirando os teatros municipais, os grandes teatros, as grandes salas, muita gente está fazendo teatro quase que sem recurso nenhum, de iluminação, de mesa, de diner, etc., né, com fora, antigos, obsoletos e tal, mas está fazendo, e está fazendo coisas belíssimas às vezes, por quê? Porque está sabendo criar, não está na dependência desses recursos, não é aquele show que precisa vender a imagem, aí precisa de toneladas e mais toneladas de equipamento que vem lá dos Estados Unidos, mas não, área, né, não há necessidade disso daí, estou falando no teatro, né, claro, quem vai show para Rock in Rio é outra coisa, mas, assim, quando você não prioriza a mercadoria e o destinatário dela, né, o consumidor e você prioriza a arte em primeiro lugar, né, não basta esses palhafatos de coisas, né, às vezes você quer que tire tudo isso daí para você assistir um filme, para você ver uma peça, para você ouvir uma música, etc., né, então é mais ou menos nesse sentido que eu busco nesse livro o conceito de iluminação cênica é entender a iluminação como uma coisa tão integrada à cena que não precisa se preocupar muito com ela, não precisa se preocupar tanto com ela, assim, né, ela tem que existir, porque senão vai ficar tudo no escuro, mas o que você colocar se dialogar com a cena, se tiver alguma relação com a cena e que se você não ficar manipulando e tentando descobrir a linguagem, deixe que a linguagem vai sair e vai funcionar por si, né, é um processo interessante do ponto de vista da aplicação cênica que eu aplico esse tipo de trabalho, conceito na minha iluminação é uma coisa bem tira um pouco a alma da gente porque você fica numa relação com aquela mesa de luz assim que você não pode falar em cima dela você tem que atuar junto você tem que participar da cena como se fosse um ator como se você fosse um balarino e você tinha que vivenciar todos aqueles momentos e às vezes você não precisa nem manipular você fica ali só e vivenciando sabe e a sala não fica tensa você tem que relaxar antes para poder ficar bem à vontade e são aqueles microsegundos assim da cena que estão na luz porque nossa ela entra ela penetra dentro da fala ela penetra na matéria na madeira no papel no pano onde for e no corpo ela penetra no corpo então essa energia ela não é assim né que eu ponho e tiro ponho e tiro assim aleatoriamente não é ela que mexe com a mesa não é a mesa que mexe com ela então as coisas vão acontecendo assim bem mais simples do que eu imaginava quando eu comecei a fazer iluminação eu achava que vou fazer aquele efeito fazer aquele efeito chega de efeito aguento mais efeito deixa eu não sou Spielberg não com todo respeito ele que é maravilhoso mas aqui é teatro então vamos ver o que a gente está priorizando a gente está priorizando né fazer um trabalho para o público para que as pessoas sintam aquilo participem daquele atual né como diz o Hugo Otowski lá o Peter Brook e a partir disso daí é de se realizar né é se dar o trabalho o trabalho é isso daí não é não é um jogo de efeito simplesmente é é isso então nesse livro do conceito eu trabalho essa essa questão aí da luz que é eu acho ela é ela é ela é indomável ela é ela é indomesticável ela é selvagem ela é muito selvagem fica escravo dela e corre e trabalha fecha fecha aqui abre ali puxa ali você nunca está contente porque ela é selvagem ela parece aquele animal que foge na selva e você quer para você e você não consegue porque deixa ela em paz deixa a sua selvageria é outra nós temos a nossa né mas ela tem a dela também então essa luta e que a tecnologia fica comprimindo e colocando esses elementos que vocês estavam falando aí agora de pouco que a gente estava conversando sobre né temperatura não sei o que não sei o que são elementos físicos e tudo mais mas que no que a gente fala na arte não vem esse elemento na cabeça nessa hora né esse elemento físico do que é feito a coisa não me interessa do que é feito aquele pigmento usado por aquele pintor não me interessa o que ele produz né como resultado mais ou menos isso daí difícil de explicar eu estou construindo essas ideias afinal de contas não agora atualmente afinal de contas é resultado de quatro anos de pesquisa para um doutorado né assim que na realidade é uma vida de pesquisa gente assim é uma vida como é que assim esses conceitos né assim isso que você traz para a gente que a luz vai além dos equipamentos eu acho que é a coisa mais difícil que se tem de aprender né dentro da nossa área de iluminação cênica e a gente vê uma geração hoje muito ligada a softwares a mesas a refletores há muitos efeitos né e e esquecem que assim tudo gira em torno de um conceito né eu lembro de uma de uma palestra sua lá no A Luz em Cena você falando do conceito e da ideia né que são ambas coisas completamente diferentes que um liga que você pode repetir um mas o outro você não consegue repetir porque ele está específico para uma produção para um projeto bem pensado né e aí assim para tentar trazer isso para para o leitor né como é que você estruturou esse livro assim como é que você pensou ele por onde começar e quais os caminhos que eu vou percorrer esse essa minha escrita para que leve ao entendimento da importância dessa conceituação da luz dessa luz mais livre mais selvagem como você diz né olha então eu acho que é a percepção mesmo da própria natureza sabe você começar a perceber eu começo falando isso no livro da luz dessa cidade daquela outra daquele outro país naquela outra vegetação daquela e veja como as luzes são diferentes esperando que o leitor também na memória dele ele puxe as impressões que ele teve quando ele esteve por exemplo andando numa rua de uma cidade como São Paulo e a outra numa praia do Ceará ou sei lá entendeu na floresta amazônica que luz é aquela então a luz ela já está né ela já está então perceber isso daí é a sua maior escola eu acho pra iluminação é a melhor escola que tem é você observar as coisas sabe na natureza não tem nenhuma coisinha que seja igual a outra todas as coisas são diferentes né e a luz também quando eu falo a minha luz é isso a minha luz é aquilo eu fecho essa natureza eu dou a ela um corpo que ela não tem ela é um corpo livre completamente aberto pra se adaptar as coisas né então ela eu não posso falar alguma coisa o que você quer dizer com a luz não pare de querer dizer as coisas diga sem ter essa intenção de querer dizer entendeu quer dizer trabalhe com ela assim deixando ela se manifestar com o ator o Grotowski tinha muito isso né de nos relatos que ele faz de que ele queria que os atores dialogassem com a luz e eu achei interessante isso daí não sei exatamente como é que ele fazia mas o ator tinha que ter conhecimento da luz são pouquíssimos os atores que entendem de luz infelizmente por nós falar uma coisa que tem tanta gente trabalhando com iluminação que tem mesmo que bom e poucos atores é raro o ator tem ator que você precisa mostrar pra ele as áreas do palco e os refletores e enfim dá um parecer assim geral porque as pessoas não se ligam fica muito em cima do papel do texto aquela coisa só quando as linguagens são múltiplas né a gente tem que parar com esse negócio de que existe uma linguagem dominante que é a linguagem verbal a linguagem verbal é dominante até certo ponto tem certas coisas que ela não diz não né um raio de luz um fluxo luminoso uma sei lá um reflexo qualquer coisa assim você não consegue você pode usar todas as palavras do dicionário que você não consegue dizer o que é aquilo então nós estamos lidando com uma coisa que não caminha na velocidade do som da luz dela e é duro você traduzir essa velocidade por uma outra porque as palavras estão na velocidade do som você fala uma palavra depois outra uma na frente da outra devagarinho até levar a vida inteira não ela na hora ela já preenche tudo aquilo né e cria uma situação então essas duas essa corrida é uma corrida desigual de uma coisa que anda devagarinho a outra que vai andar jato se cruzam no palco e aí que é como é que o sentido ele se dá a ver né com essas duas pessoas conversando entre aspas conversando entre si em que cada uma fala mais rápido do que a outra né essa é a dificuldade desses acertos como é o caso da música também né mas então acho que saindo um pouquinho de sei lá física que é um outro não mas tem muito a ver essa coisa da velocidade nós estamos lidando com um fenômeno físico né e ele interfere nas coisas que são estagnadas as matérias que estão ali o ator que não é tão estagnado assim espero mas o senado desculpa mas o figurino também é mais estagnado ele fica pendurado no cabide lá o resto da vida né sim agora a luz parece que ela está parada ela não está parada ela está caminhando até porque a iluminação artificial que nós usamos ela tem um tempo de vida sim ela tem um tempo uma hora que ela vai queimou acabou morreu coitada teve uma vez então ótimo ai muito bom é lidar com esse ser vivo que está ali temos um ser vivo ali bom então em cima dessas questões aí dessas coisas que são mais a gente tem que pensar como que para onde vai essa luz para onde caminha essa luz para onde caminha esses recursos há alguns ganhos por exemplo a gente pegando a iluminação dos filmes esses dias eu estava assistindo um replay do anos dourados da Globo dos anos 80 lá não sei o que e eu estava vendo que estava muito escuro estava meio esquisito nessa iluminação que eles tinham lá a maneira de apresentar isso na televisão com aquela luz com aquelas condições técnicas e tal e hoje mudou muito isso hoje está uma coisa quase que perfeita em relação àquela lá não que tivesse ruim estava até apropriado porque aquele sentido que eles queriam dar lá de uma coisa muito fechada muito trancada muito muito antiga daqueles anos que eram dourados mas por outro lado tecnicamente você vê que ele podia ser mais claro para a gente poder ver melhor a interpretação dos atores as cenas e tudo mais e hoje você não tem isso você tem uma televisão que é uma perfeição a imagem e tal pelo menos a perfeição como o conceito que a gente tem hoje de perfeição não sei o que vem pela frente então as coisas vão mudando vão mudando vão mudando vão mudando em termos técnicos mas o processo de criação continua o mesmo trabalhando é nada para os caras fazerem uma novela escrever um texto arranjar um elenco fazer os efeitos ir a maquiagem gravar aquele monte de capítulos isso daí se tem uma tecnologia avançada que ajuda bastante mas ao mesmo tempo do ponto de vista estético você vê que a coisa está igual as novelas de 20, 30 anos atrás então é isso quer dizer a gente não pode ter também no teatro uma luz muito avançada em termos técnicos de perfeição de efeitos e tudo mais para uma cena lá de trás tá então eu acho que essa velocidade que caminha a tecnologia da luz desculpa ela requer também da dramaturgia e da cena uma evolução nesse sentido porque senão nós ficamos fazendo uma coisa igual de forma diferente só mas só a forma que é diferente então vamos renovar tudo vamos buscar essa evolução em todos os sentidos não só no sentido técnico eu acho que esse conceito que eu estou colocando de iluminação é um conceito de uma outra cena de uma cena que foge dos padrões convencionais da cena convencional que vem desde a ópera lá vem desde o século sei lá lá de trás é uma coisa mais estagnada parada e tal com texto com 200 páginas falando lá e tal temos que ver um outro tipo de teatro temos que ver um outro fazer teatral por isso que eu penso que caminha tudo junto sabe a luz e a cena e às vezes esse descompasso que a gente vê não é culpa nossa da iluminação e não é culpa do teatro em si é culpa dos dois que não estão cada um está num tempo entende e quando você propõe um tipo de espetáculo de uma linguagem mais contemporânea livre de qualquer amarra de uma coisa bem mais livre você tem muito mais chance de criar uma iluminação do que se você vai por exemplo fazer um trabalho que o diretor pede pra você eu quero uma luz assim ele travou você como é que você vai pesquisar né então eu não sei eu como eu dirijo e eu ilumino eu não tenho esse problema mas eu já tive esse problema quando me convidavam pra fazer uma iluminação eu me sentia mal porque eu falava ai meu Deus não sei o que que eu vou encontrar pela frente nessa estrada vai que tem um caminhão atravessado na minha frente eu não consigo andar entendeu e era geralmente é o que acontecia porque sem liberdade na criação você não cria nada sim isso é verdade não é isso é verdade é uma coisa você precisa ter liberdade ser livre pra criar e criar a partir do nada o que nós vamos fazer vamos fazer tal coisa então vamos fazer isso daí tudo junto nascendo do zero agora como se o Shakespeare tivesse feito hoje de manhã o texto e agora a gente está fazendo e vai apresentar então a coisa tem que ter esse frescor quando você fala em coevolução é temporal essa coevolução é simultânea é concomitante é tudo junto tudo junto e não é híbrido não não é colado uma coisa na outra é é mestiço ou seja está no DNA que vai gerar aquilo misturado enfim que eu não sei onde começa uma coisa e onde termina a outra porque é tudo uma coisa só né e acho que esse é o grande é é o é a grande chave né quando você começa a trabalhar com com iluminação pra você sair do processo de técnico montador para um técnico criativo né pra um iluminador pra um pra um artista criativo né é justamente saber lidar com todas essas informações conjuntas ao mesmo tempo pensá-las como um todo e representar isso dentro do palco né exatamente e esse livro ele traz essa é ele abre essa porta né pra quem tá lendo pensar e refletir sobre suas práticas e isso que é isso que é o fantástico né é sobre suas práticas livres dos cânones porque a gente tem uma informação na cabeça da gente de que cena teatro é isso é isso é isso e vem sendo há anos isso e a gente pensa que é isso e aí você se escraviza uma coisa que tá voltada pra mercado que tá voltada pro streaming pro comercial né pra aquela coisa tradicional e nada conta a tradição mas nem sempre as coisas são tão tradicionais assim sai que não é então nós somos formados como como pessoal de palco tô falando do iluminador pessoal de palco pessoal que trabalha com a técnica não é pessoal que trabalha com a técnica que a estrela fica gritando lá e falando tal coisa não é tudo uma coisa só esse pelo menos é o pensamento do qual eu parto pra pensar a cena né mas é claro que no modelo convencional que o mercado estabelece é você não pode atuar assim você tem que ter profissional de cada área e tal e existe de fato profissional de cada área e esse profissional de cada área ele 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 só existe não por ser uma verdade do teatro ele existe porque foi foi feito assim o sistema né pra pra funcionar dessa maneira principalmente pelo modelão que vem lá de cima digo Broadway etc né porque os gregos o Sófocles o o Eurípides não mas o Sófocles pelo menos o Sófocles ele dirigia ele escrevia o texto daí ele subia lá e arrumava ajudava entendeu quer dizer não tem esse negócio sou o escritor e moro lá na torre não sei da onde você é o cenógrafo que vem lá do Rio de Janeiro o outro é o figurinista o outro é o ator que é da Globo o outro parece uma coisa muito louca que está se transformando e é um monte de profissionais e que e que o modelo que está por trás disso o canônico é um modelo híbrido é um modelo que cola uma coisa na outra assim e que é muito difícil trabalhar dentro desse modelo não estou negando dizendo vou negar a evidência porque é isso que mais existe mas é muito difícil trabalhar e propor criação nesse contexto você pode ver que os maiores trabalhos de grupo que existem no Brasil desses grupos todos aí que houve podem em Noga as Druba ou em Monte que não me lembro agora todos é um trabalho de muita criação e de uma verve de uma né de uma participação conjunta de todos os envolvidos com aquilo o iluminador tinha o maior prazer de trabalhar com o grupo o cenógrafo era do grupo aprendeu cenografia ali então é uma outra coisa uma coisa muito grega uma coisa integrada não é essa coisa assim tá tudo que nem uma empresa cheia de portinhas e departamentos e cada um faz uma coisa e quando quebra o sistema cai todo mundo pro chão não é assim não dá pra pensar dessa maneira por isso que eu acabo Marcelo enveredando pro campo da estética e ficar só estudando a criação não me meto com essa outra parte que é tão complicado e eu adoro eu adoro também por isso que eu sou apaixonado por esses livros aqui vendo o seu sumário aqui é muito claro do que você tá falando você vem trazendo a luz natural a luz artificial depois vai pra luz cênica e aí você repete um capítulo aí eu queria saber era a diferença disso porque aí vem no seu livro função estética da luz tem luz e espaço e aqui você introduz um que é luz e tempo e bom vai pros curiosos que vão comprar o livro depois ele nos brinda trazendo indicações de livro sobre iluminação cênica no final do livro mas o que diferencia esse luz e espaço da função estética da luz pra esse é o mesmo é o mesmo né é o mesmo e luz e tempo pois é luz e tempo já tá mais ligado a minha tese e por conta dessa edição as edições terem sido quase no mesmo momento eu não eu puxei uma coisa e aproveitei ali porque falava que achava que completava o sentido né mas tem a primeira parte inclusive aquela parte que fala sobre a cena em relação a luz e a luz em relação a cena e outras informações que já não estão na função estética da luz aquela fica mais presa aquele primeiro modelo da edição original agora no conceito de iluminação cênica são esses dois capítulos finais que repetem as mesmas coisas e só que de forma atualizada diferente da primeira edição então mais em relação a segunda edição principalmente a luz e espaço é bom eu tenho a primeira edição só da função estética da luz não conheço ainda a segunda mas eu tenho a segunda eu tirei acho que umas 80 páginas da primeira e substituí inclusive por esses tópicos aí que eram recentes sim e quem quiser comprar mesmo esquema né ou diretamente na editora ou até comigo esse daí eu tenho alguns exemplares posso fazer até autografado para quem quiser e como as pessoas entram em contato com você entrar em contato comigo agora aqui em cima chegou pode mandar um e-mail para mim robertojilcamago arroba e arroba ponto com ponto br simples assim perfeito nossa gente vale muito a pena você que está você que está na iluminação há muito tempo você que está começando e quer se aprofundar um pouco mais sobre o pensar luz né porque eu acho que iluminação cênica vai além da cena né assim o nosso trabalho é é de filosofar e de pensar luz né e botar isso em em fisicamente em realidade e a luz não é estática né a luz está sempre em movimento porque a gente está recebendo cada vez mais feixes de de fótons né nos nossos olhos e o nosso cérebro vem traduzindo esses feixes e simbolizando essas imagens né fica uma excelente dica para vocês né conceito de iluminação cênica robertojilcamago assim o meu já está autografado babem e foi ao vivo foi ao vivo Roberto sempre é um prazer te ouvir né assim é um prazer tê-lo aqui com a gente assim é o da ideia à luz ele eu acho que ele surge para traçar esses diálogos e proporcionar esses diálogos que a gente está tendo aqui agora para quem tiver interesse e acessar essa internet né e poder dialogar com você de uma forma indireta né assim agradeço muito a sua presença aqui com a gente parabéns pelo livro assim parabéns pelos dois livros né esses que já passaram aqui no nosso no nosso canal rola se você tem alguma coisa para perguntar para agradecer o Roberto por mais uma vinda aqui ao nosso canal né é sempre um prazer poder receber ele poder ouvir eu que sou apaixonado pela sua literatura que adoro as coisas que você que você vem desenvolvendo que você está desenvolvendo muito obrigado por estar aqui com a gente de novo eu queria pedir a todos que estão aqui no canal que se puderem se inscrevam no canal curtam esse vídeo compartilhem a nossa ideia principal é trazer mais informações e trazer sempre novos conteúdos para a gente poder dialogar e discutir sobre iluminação cênica e sobre as artes cênicas né então todas a maioria dessas referências que foram ditas aqui no canal vão estar aqui na caixa de comentários e na descrição do vídeo então aproveitem para comentar aqui aqui abaixo e nos contar qual foi a experiência de vocês também com o livro do Roberto o que vocês já leram quais os interesses que vocês têm de conhecer deixem isso para que a gente entenda um pouco melhor vocês que estão nos assistindo e podem fazer os elogios ao livro e que o Roberto em breve ele vai responder a vocês aqui Roberto querido muito obrigado por estar de novo com a gente aqui eu não tenho palavras para dizer como é gostoso te ouvir como é parar um tempo parece que o tempo para sabe a luz e o tempo parece que o tempo quando você fala se dilata nessa luz e aí eu fico aqui inquieto sabe para ouvir mais ouvir mais obrigado por estar com a gente espero que você esteja com a gente em breve tem outras coisas saindo por aí então querida muito obrigado eu que agradeço eu agradeço muito vocês dois tá Wallace Marcelo nossa a gente conversa vocês são apaixonados por isso por iluminação por luz eu também sou nós somos e é muito bom a gente ter esses encontros eu acho que é super importante esse trabalho que vocês estão fazendo olha gente parabéns obrigado pela divulgação que vocês estão fazendo do meu trabalho do trabalho de outros iluminadores eu acho que isso é uma coisa inédita nesse país espero que continue que vá se desenvolvendo que nem agora vocês passaram da primeira etapa depois vocês foram para uns estrangeiros que foram convidados para participar que também foi ótimo né e depois foram caminhando aí com teses com o pessoal que estava defendendo teses não sei o que é muito importante isso e agora vai se expandindo é um canal que a gente tem que vocês têm que vocês abrem para a gente também que trabalha com isso e com outros iluminadores a gente formar uma rede de conversa nacional né que não existe no Brasil e graças à tecnologia no caso a gente consegue fazer de uma forma né um pouco mais viável e tal e que atinge né e agora vai atingir esse público de pessoas que estão entrando nessa área querendo conhecer mais isso é nossa é fundamental esses dois são dois brilhantes editores virtuales da literatura da luz parabéns obrigado eu estou deixando com êxtase gente nosso coraçãozinho canceriano se desmancha ele é um mestre ele falando eu não sei falar gente para para mas é isso pessoas que estão nos assistindo muito obrigado por vocês estarem aqui conosco espero que vocês curtam o nosso trabalho curtam o canal divulguem esse canal esse canal não é somente para iluminadores e iluminadoras esse canal é para todas as pessoas que adoram a arte como o Roberto Gil Camargo agora falou teatro não é feito por partes teatro é todo um conjunto e você que é diretor diretora figurinista você que é uma pessoa de arte né uma pessoa do teatro saber como o teatro funciona como um todo é é fomentar a sua criação né então esse canal ele é para todos divulguem a gente aproveite vou repetir o que o Wallace já disse se inscreva no canal a gente está numa plataforma chamada YouTube e ele pede que a gente tenha seguidores né pede que vocês assistam até o fim a gente precisa de quatro mil horas para abrir ferramentas nessa coisa né mas a gente está numa luta para a democratização do conhecimento que o YouTube apoia iniciativas como a nossa então divulguem curta o canal dê um joinha no vídeo divulguem o vídeo compartilhe né assim as coisas não custa nada assim é gratuito e tem o Pix aqui em cima se você puder contribuir que quiser contribuir com o nosso canal é só você acionar o seu Pix no seu no seu banco ler o QR Code e fazer qualquer doação seja lá qual for vai ser sempre de bom grado e a gente vai utilizar esse recurso doado por você para a gente incrementar cada vez mais esse canal é isso assim foi um prazer Gilberto Gil que é o Gilberto não é que eu estou com o Gilberto gente né porque eu falo Roberto e eu queria falar Gil queria ser mais íntimo e não consigo né Roberto Gil é um prazer muito obrigado tê-lo por aqui e a gente fica nesse mais um programa da ideia luz livro e no próximo programa espero que vocês estejam com a gente porque a gente vai folhear as ideias de mais um autor ou uma autora fique com a gente ok é isso tchau tchau tchau